E hoje foi postado nas redes sociais de Wiffering Waves notas dos desenvolvedores para atualização 1.2 Então tudo que eu vou falar nesse vídeo não é vazamento, não é spoilers de futuras novidades do game Sim já informações oficiais, ou seja, já é garantido que vai chegar Inclusive com algumas informações adicionais também Comparado a alguma dessas informações que eu já trouxe aqui como spoiler pra vocês Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Ney Então bora lá, o que a gente vai ter aqui para atualização 1.2 Então começando aqui pelas novidades, teremos aí o novo recurso de bloqueio personalizado Pra falar a verdade, eu não entendi o que seria esse bloqueio personalizado Mas ele vai estar aqui disponível na aba de configurações do game também E a gente pode ver aqui, ó, movimento direcionado, câmera direcionada, distância Terá algumas formas de controle aí que você poderá definir a partir da 1.2 Atualizou o game, vai ter essa opção aí de configurações Aqui fala que permite que você defina as prioridades de bloqueio automático Para inimigos com base em suas preferências de combate, né? Então se você sacou o que é isso daí, deixe nos comentários que realmente Eu estou boiando na hora que eu dei aquela lida aqui E falei, gente, mas como assim bloqueio automático? Mas enfim, vamos aqui para o próximo assunto Que esse aqui também é bem interessante Então agora nós vamos ter um novo recurso, né? Desses itens que a gente utiliza de drone e tal aqui do game A Kuro, né? Recebeu aí alguns feedbacks E inclusive eu também achava isso muito chato Você não utiliza um personagem de revolver E aí quando você tinha aqueles minigames Aqueles puzzles que você tinha que utilizar revolver Você tinha que mudar a equipe Porque talvez você não estava lá com alguém aí Da sua parte que utilizasse revolver Agora, a partir da 1.2 Nós de alguma forma vamos ter acesso a esse overdoid Que ele vai substituir Você tem que mudar de equipe Para ter essa função de dar tira aí Para fazer alguns puzzles Alguns minigames aí do Weavering Waves Então isso é muito bom Que evita que a gente fique toda hora mudando ali De equipe também Então acho que é muito bom essa coisa aqui De melhoria de vida Que eles vão incluir aí a partir da 1.2 Esse daqui eu acho top Top Inclusive, né? A gente sabe que muito do que a Kuro Games tem aqui Também lembra bastante aí O nosso Royal Versus, né? E aqui é uma mecânica que já tem no Honkai Starway Que é quando você chega lá Na sua estamina máxima Que é 240 aqui Você consegue armazenar uma reserva E isso já tem no Honkai Starway Porém, na Kuro Games ficou 50% ainda mais interessante Então quando você tiver com 240 de estamina O que vai acontecer? Que aqui é o Everplate, né? Em cristal A cada 12 minutos Você vai armazenar um gratuitamente Literalmente isso, né? E por exemplo, se você ficar dois dias sem logar Então você ganharia aí Por dia daria 120, né? Porque a gente ganha uma Everplate a cada 6 minutos, né? Então se você chegou no teto de 240 Então você vai ganhar uma Everplate a cada 12 Então é o dobro do tempo Então em um dia a gente ganharia 120 Se a gente ficar quatro dias sem logar A gente vai ter um total aqui De poder armazenar até 480 Nesse aspecto da Roy Ficou melhor que no caso O da Roy é 2 mil, se eu não me engano Mas enfim Os 480 aqui é bem interessante Porque até mesmo 2 mil que tem na Roy Será? A pessoa ficou um mês sem jogar Aqui é quatro dias Mas de qualquer forma Pra quem tá querendo jogar o game aí E às vezes ficou um dia Dois dias sem jogar Até mesmo algumas horas, né? Sem jogar Porque deu uma esquecida Ah, joguei sábado de manhã Aí fui pra night no sábado Fiquei dormindo a noite A manhã inteira de domingo Perdi 3 horas Então dessas 3 horas Se dava pra gerar lá Mais ou menos 30 de Everplate Né? Então no caso Você vai ganhar 15 Porque, né? Você vai ganhar metade das Everplate Geradas aí a partir dos 240 Isso aqui é muito bom Mas lembrando Isso daqui é bom Pra quem joga pouco Ou não tem Vai ter alguma condição De não jogar aí no game Mas o ideal É que você não deixe Terá ainda Os 240 Porque é melhor gerar Com 6 minutos Uma estamina Um Everplate Do que gerar com 12 minutos Né? Então não faz sentido Você Ah, eu vou acumular 480 Não, você gasta Antes de chegar O 240 Essa é a forma de otimizar É mais uma situação mesmo De guardar uma estamina extra aí Pra caso Surja aí alguma situação Que você não consiga Logar Muitas vezes por esquecimento Ou porque você cansou do jogo Por um tempo Mas aí você não vai ter Tantos prejuízos assim Gostei demais E já tem aqui, né? Inclusive as cores E quando você Vai ter uma nova tela Na hora de você Pegar seus cristais Pra gerar o Everplate Vai ter opção também Pra você usar Os novos cristais também Tá certo? Então seria isso daqui Né? O novo recurso Que eles vão introduzir É você rever A animação Dos ressonadores Que a gente só pode ver Uma vez Quando a gente Pega aí O ressonador Se a gente quiser ver Novamente A gente vai ter que ir Por meios Tipo YouTube Pra ver a animação Novamente Então é legal Inclusive ele fica Na tela Principal aqui Na parte de avatar Onde você pode Escolher aqui A sua equipe principal Tá vendo? Já tem a Zezia aqui também Já spoilada também Então muito bom Você pode exibir Três ressonadores E pode ficar revendo ali A animação Dos ressonadores também A quinta opção Já tinha informado Isso pra vocês Que vai ter aí Os 120 FPS Mas vai ser de acordo Com a disponibilidade De cada PC Beleza? Mas é isso Que tem aqui A opção 5 No item 6 Novas recompensas Da loja de ilusões Então a gente vai ter Aqui Além de novos itens De troca Para ilusões Então eles vão incluir Novos buffs Pra gente também A partir da 1.2 Ou seja A terceira edição Da Ilusão Real Alguma coisa assim Esqueci de colocar o nome Que fica aqui em espanhol Mas enfim E eles também vão Acrescentar Mais itens de troca Em versões subsequentes Então Pelo que eu entendi Aqui no texto Eles não vão introduzir Novos itens Vão introduzir Novas buffs Aqui Mas pode chegar Novos itens Já subsequentes Já pode ser na 1.2 Se não for na 1.2 É a partir da 1.3 Então vai ter Novos itens aí Pra gente Poder pegar Ou na próxima 1.2 Ou a partir Da 1.2 Isso aí É muito bom Também Porque A loja É um pouquinho Defasada Também Eles também Vão dar uma melhoria Nas atividades Diárias Para facilitar Que a gente Tenha aí As missões diárias Mais rapidamente Se você só quer Logar rapidinho Para fazer as diárias Vai ser super de boa Então a missão diária De gastar 180 overplate Ao invés de dar 20 pontos De missão diária Vai dar 60 Então Gastar 180 overplate Mais a missão diária Já conclui ali Os seus 100 pontos De atividade Para você Fazer o resgate Diariamente Também Agilizando bastante Porque Às vezes Tem situação Ah Vou ter que ficar Procurando eco Ah Vou ter que procurar Mato Para enterar Pegar 5 matos Para enterar Vou ter que ir lá No caso Fazer uma síntese Eu cozinhar Então demora um pouquinho Uma coisa Se você só está logando Para fazer ali Gastar suas Overplate E pegar as missões diárias Aí Só você fazer Essas duas funções Você já vai conseguir Ali sem pontividade Agilizar bastante Quando você está querendo Só farmar rapidinho Também E para fechar E uma das coisas Mais importantes Para nós É que eles vão Dar aqui O Shangli Ó Quer dizer É isso Mas Shangli De gratuitamente E ele vai vir Na segunda parte Então na primeira parte Teremos aí Possivelmente Três semanas Com a Zezzy Beleza Acabou o banho Da Zezzy Ele vai chegar Aí para a gente De acordo com os spoilers Que eu trouxe aqui Para vocês Ele aparentemente Vai ser dado Como evento Como missão Não sei se ele Só vai colocar ali No correio E resgata lá Como um personagem Gratuito Né Então vamos ver Eles não deram Informações ainda De como será O lançamento Oficial dele Mas só vai dar Sumos nele mesmo Se você quiser pegar A luva Para ele ficar Mais forte ainda Já que você vai Poder economizar Sumos nele também E inclusive usar Usar a luva Tanto nele Quanto em outros Personagens De luva Igual O Linhan Que eu esqueci De falar dele A galera até comentou Nossa o cara Esqueceu aí Que o Linhan É usuário de luva Sim ele E o Anwu Também é usuário De luva E outros possíveis Personagens Usuários de luva Também Que poderão ser lançados E talvez você não tenha Condições De pegar a luva Dele também Então o banner dele Só vai servir Se você quiser Pegar alguma cópia E deixar ele mais forte Mas eu sou mais Pegar a arma Primeiro Do que pegar Uma cópia Dos personagens Ainda mais Que ele vai ser O primeiro luva Limitado Aqui do game Também Então é isso Ele vai chegar Gratuitamente Agora uma comunicação Oficial E não um spoiler Para vocês Essas aí foram Todas as notas Dos desenvolvedores Para 1.2 A gente sabe Que tem algumas Informações Faltando Como novas áreas E tal Novos recursos Hoje eu citei Um pouquinho mais Em outros vídeos De spoilers Aqui no canal Também Mas é isso Galera Por enquanto Essas informações Que eu poderia Compartilhar com vocês Do post Do Efering Waves É bem interessante Mostrando que Toda atualização Eles estão colocando Aí Qualidade de vida Do game E qual dessas informações Você mais gostou Eu particularmente Gostei muito Do overplate De 240 Poder gerar Overplates Estas Para a gente Utilizar A qualquer momento Eu vou falar Para vocês Que teve Alguns dias Que Eu As vezes Jogava Tipo Vou jogar Um dia E no outro Vou jogar Só que mais tarde Perdi Algumas overplate E teve E teve Aquele problema De não Conseguir Logar Problema Do servidor Eu fiquei Um dia Sem logar Então poderia Ter gerado Também Essas overplates Estras Que eu perdi Então Isso aí Foi uma das coisas Que eu mais gostei Além do personagem De 5 estrelas Gratuito Mas é isso Por enquanto Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Fui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti